Olha o danado aí Bonito, né? Parece uma raposinha No vídeo passado, a gente falou em relação Da importância da vacinação E também falamos em relação ao Husky, né? Que a gente ia estar mostrando aqui no canal Mas não deu pra poder mostrar o cachorro Então bora lá pra mostrar a vocês o cachorro E aí, Barãozinho Como você tá aí, cara? Só de boa O Barão tava deitado ali Coloquei ele pra fora um pouco Barão, chega aí, cara Por favor Vem, canil Isso Fica aí por um momento O outro cachorro Ele tá aqui dentro, certo? Eu soltei ele ontem aqui E ele tá trocando Trocando pelo Olha o tanto de pelo dele, ó Certo? Certo? Olha o danado aí Bonito, né? Parece uma raposinha A carinha dele Porém, ele é muito medroso Tá precisando de um banho Né? E aí, aqui dentro Tá dando pra ver ele Parece um lobo, né? Tá dando pra vê-lo aqui Porque, tipo Ele tá ali quietinho Mas quando ele sai ele pra fora Ele fica correndo Olha a cor que tá Tá precisando de um banho Entendeu? Aí eu tô querendo dar um banho nele Agora Mas antes Vou colocar ele fora pra dar uma caminhada E vocês vão ver Calma aí, negu Calma, bebê Vocês vão ver como que ele é arisco Ele tem que aprender a andar também na guia Entendeu? Porque ele não anda E aqui quando pega ele aqui, ó Aqui, ó Eu só Eu não tô puxando Eu só peguei na guia aqui Aí ele já puxa a cabeça, entendeu? Vem cá Vem Vem, vem Vem Empacando pra trás Vem Aí às vezes quando ele fica com medo Às vezes ele vira pra morder Vem cá, vem cá Isso Bora Boa, garoto Vem Isso Vem, vem Olha Calma, né Calma Aí eu só não vou soltar ele Porque se eu soltar ele Eu saio no quintal Correndo igual doido Entendeu? Tá vendo como que eu fico agitado? Ó Ele caça no cantinho pra esconder, tá vendo? Aí eu ia soltar ele Mas eu tô pensando Que se eu soltar ele Ele é muito difícil pra pegar de novo Porque ele vai correr muito Entendeu? Ele é um filhote de cinco meses Então eu vou colocar ele na guia E a gente vai tentar andar um pouquinho Pra ver se ele vai empacar ou não E outra coisa pra quem não sabe Esses cães Né? É... Esses são cães que são muito ativos Cães que andam muito Cães que correm muito Né? Cães aí que é mais voltado Para o lado dos Dos primitivos Então O sangue Não sei se tem Registro Ou se não tem Mas querendo ou não Tem o sangue Né? Forte aqui Do ruski Né? Mesmo se tem registro Ou não tem E esses cães A atividade deles Tem que ser constante Todo dia tem que ter atividade com eles Eles tem que sair Tem que passear E outra coisa Peraí que eu falar mais com vocês Não tirem ele desse cantinho aqui Beleza? Vou colocar essa vassoura pra cá Como é que eu vou pegar ali? Deixa eu pegar Opa, opa, opa Opa Só fui abrir a porta Já queria correr Calma, nego Vem cá Vamos pegar uma guia aqui Ontem ele entrou aqui dentro de casa E... Tá vendo como que ele fica caçando lugar pra esconder? Ele entrou aqui pra dentro de casa E já ficou Doidinho Ele entrou debaixo da cama e escondeu Entendeu? Calma, calma, calma O cachorro tá com tanto medo Que chegou a cagar de medo Olha lá Cagou no meu sapato, moço O cachorro cagou no meu sapato Eita, noze Relaxa, moço Olha lá Olha Eu já pisei em bosta Agora a bosta pisar no meu sapato Foi a primeira vez Vem Fiquinho Vem Fiquinho Fiquito Isso Boa Fiquinho Vem 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 Boa Isso Muito bem Pelo menos andar um pouquinho Tá andando agora Vou colocar pra andar do outro lado agora Muito bem Isso Tchau 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 Pra quem não anda na coleira Tá respondendo bem Vou fazer o teste com ele agora lá na rua Deixa eu ver se a coleira tá bem posta Tem que conferir Porque se a coleira não tiver bem posta O cachorro foge na rua E um cachorro deixa fugir na rua Pra quem não sabe Essa raça Ela percorre por quilômetros Né Vocês já viram aquele filme Da que as cachorras estão treinando Pois é São esses cães assim Entendeu Esse aqui é um filhote de 5 meses Então um cachorro desse Ele cisma de correr Difícil é quem é Que vai conseguir ir atrás e pegar Entendeu Seria Ver se ele consegue correr na esteira Né Se ele conseguir correr na esteira Se ele conseguir andar do lado da bicicleta Aí é top demais Muito top Só vou dar uma limpadinha aqui A gente vai ali fora Ali Colocar ele Pra dar uma passeada Né Bora ver se ele vai andar Ou se ele vai travar Tchau Tem um cachorro da bicicleta E aí Amém. 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 Muito bem, garoto. E aí tia, vença, já é. E aí E aí Boa garoto Até a expressão do cachorro já mudou bastante, tá vendo? A carinha Perdeu o medo, nego E aí 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 Cortaram a árvore que tinha ali Tinha uma árvore grandona ali, cortaram Quem lembra dela? Grandona Vamos voltar, né? Vamos voltar, né, nego? Bora voltar Já caminhou bastante Bora Olha Olha E aí E aí E aí E aí E aí E aí Dá uma paradinha Pra ficar mais de boa Muito bem, né, nego Boa, garoto Gostou, né Gostou, né? Gostou, né, do passeio Gostou, né, do passeio Os passarinhos encantando, ó E aí E aí De acordo que vai caminhando Ele vai se acostumando Vem, né, vem, ó Você quer ir pra onde? Você quer ir pra mata? Nós entrar aqui Não sei na onde Bora entrar então Será que nós sair na outra rua? Pode sair lá na outra rua Bora Pode sair lá na outra rua Não, ele vai dar certo também, hein? Não, ele vai dar certo também Pra dar certo é ruim Pra dar certo é ruim E aí, Joel Dá uma voltinha Enche café Aí, Nick Saiu na outra rua Um retado Vem, vem, vem Tem que passar em cima Mas ali fechou Não dá pra nós passar mais Não dá pra nós passar mais Vamos ter que voltar Vem, ó Vem, vem E aí, bichão Você andou hoje, hein? Andou hoje um tantão, hein? Vem, vem Eu não gosto muito Esse negócio ficar pegando aí, não Bora, bora, bora E aí, brother Tem um cachorrinho da minha menina De rata Só que, Chico Que aí você tá uma joia, né? Bom demais Só que nunca cruzou A Chico Eu só quero uma de casa Tá? É de... É daqueles bem branquinhos Que tem o coisinha preto Ah Sabe? Só que ele fica lá em casa Só que eu nunca pôr Porque eu não gosto Não quero pôr Pra cruzar com esses outros cachorros Quem deu ela foi uma agente É daqueles bem Cachorro branco É, ele é bem... Ele é branquinho Deixa eu ver se tem a foto dele aqui Pra te mostrar Ele é bem branquinho, sabe? Ah Aí, deixa eu ver aqui Onde está indo aqui Deixa eu ver Onde tem ele aqui É... Ele Só que eu nunca puse Ele tá cruzado com cachorro nenhum, não Nós fica com medo de pôr E adoecer Com certeza Não é? Tá cheio de cachorro doente aí Pois é Ei, Chico Eu vou ver E levo lá pra você Se coisa essa Tem cachorrinha lá, não? Pra quê? Pra colocar pra cruzar? Não, eu não coloco pra cruzar, não Não? Você só tem macho? Eu levo pra castrar Ah, senhor Pra cá Pra quê? Pra não ficar cruzando, mãe Ah, não E é pra castrar? Depende do tamanho Se for cachorro menor é mais barato Se for cachorro grande é mais caro Por causa do peso É pequenininho É porque se dependendo É macho ou fêmea que você tem lá? Macho Macho? É Muita gente já me pediu só que eu não acho Deve ser shih tzu, né? Eu acho que é Daqueles da orelhinha Um pezinho? Um pezinho É peludo? Não, ele não é peludo Então não é shih tzu, não Não Ele não é peludo Ele não é peludo, não Onde? Por quê? His. Garoto! Uuuuh, que sorte, viu? Escapora que chegou aqui dentro de casa. Olha. Imagina se escapa na rua, menino. Imagina se escapa na rua. A coleira aqui, ó, está no último pino. No último. Olha lá. No último pino. E olha que ela andou, viu? Andou muito, muito, muito. Agora ele vai andar mais ainda, que fica aqui dentro, correndo pra lá e pra cá, na casa lá do dono também. A moça mandou um vídeo no dia que foi buscar o cachorro. O cachorro estava andando muito lá. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Olha lá. Ela já correu lá pra dentro. Com certeza vai tomar água, ficar lá de boa um pouco. Ou então vai esconder lá no fundo. E aí, passou direto, ó. Eita, nós. Agora eu vou deixar ele descansar, ficar de boa aí. Já deu uma passeada, aos poucos eu vou saindo com ele, aos poucos vou tendo contato. E a água tá aqui. Vou dar uma limpada no cano e colocar a ração. Então, pessoal, esse aqui é o rapaz, né? Ele é muito bonito, porém muito arisco. É um cachorro jovem, né? E esses cães, segundo informação, são cães que não podem viver muito sozinhos. Tipo assim, sem outro próximo, ficar muito tempo em casa. Não pode, né? E outra coisa, que esses cachorros não podem, de jeito nenhum, é sem tomar remédio pra pulga, eu vou estar com pulga. Tá com pulga. Ô, meu Deus. Eu não tinha... Ô, misericórdia. Menino do céu. Eu ia deixar pra dar o banho de ser amanhã, mas não vai dar, não. Tem que dar banho logo. Esses negócinhos pretinhos aqui tudo é, ó. Lá no super. Esses negócinhos pretinhos aqui dentro, tá? Eles estão de pontinho preto, tipo... Tipo uma burra de café. Olha lá. Aí tem que tomar muito cuidado, hein? O bichinho tá com... Ó, o tanto. Tá com foco muito grande mesmo de pulga. Isso aqui tudo é os filhotinhos. Olha lá o tantão. Eita. Esse cachorro, na realidade, não é um cachorro pra poder ficar preso em canil. Isso aqui é um cachorro pra ficar mais, é solto. Pode prender, de vez em quando, fazer manejo, né? Mas é um cachorro pra ficar mais tempo, é solto. Um cachorro pra fazer muito esporte, fazer muita atividade, sair todo dia pra passear, né? É um cachorro que precisa gastar muita energia que ele tem. Senão, ele pode se tornar um cão até mesmo deprimido. Um cão triste. Um cão medroso, né? Então tem que cuidar. Ele já vem pra cá com medo, sem saber andar na guia, se aproximar da gente, né? Agora mesmo ele tá aqui deitado, ele tá até tranquilo. Mas até ontem, aí que eu fui pegar nele ali, ele saia correndo daquela grada pra lá e pra cá igual um doido. Aí eu soltei ele aqui um pouco, fechei a porta do canil pra não correr pra dentro e ele ficou correndo aqui umas... Ah, ficou umas quatro horas mais ou menos correndo pra lá e pra cá. Não tô exagerando não, umas quatro horas. Aí eu até pensei, eu falei, moço, mas cachorro tem fôlego demais, eu achei que ele ia correr um pouco e ia cansar, não ia não. Quer dizer, não cansou não, né? Porque eu achei que ia caçar, mas não cansou não. Então eu vou ver também em relação à esteira, na hora que eu descansar mais, que eu tomar uma água, eu vou colocar ele na esteira pra ver se ele anda na esteira. Se ele andar na esteira aí é bom, porque aí vai dar pra eu gastar a energia que ele tem acumulado. E a gente vai procurar, né, ir passando alguns comandinhos básicos pra ele. Mas antes de tudo, nós temos que dar um banho nele caprichado. Ele tá na troca de pelo, eu vou colocar a minha câmera pra carregar e no próximo vídeo a gente dá um banho, beleza? Vai dar um banho nele geral, vão ter que usar o soprador nele também, o secador. Nós vamos dar um grau nele e eu tenho que limpar o canel ali também. Então, daqui a pouquinho aí os negócios vão estar bem agilizados. Hoje, graças a Deus, ele andou na rua, não ficou empacando muito, né? Assustava muito em questão de carro, moto. E tava um pouco arisco pra poder caminhar. Mas eu deixei ele um pouco a guia longa, depois encurtava a guia pra ele ficar próximo, pra ele ver que ele ficando próximo ele vai andar do mesmo jeito, né? Tendo pouco contato, não contato toda hora pra assustar o cachorro, porque o cachorro, felizmente, ele vai assustar, ele vai assustar mais. Então, tendo o toque, mas bem de leve, só de vez em quando, né? E aos poucos aí, ele vai pegando, né? O custo. Tá vendo que eu levar a mão na cabeça dele que é trem, ó? Olha. Aí, vambora. Aos poucos aí, dando um grão. Eu até falei pra moça mesmo trazer pra mim aqui um Glicopan Gold pra dar pra ele, porque ele tá magro pra caramba, sabe? Ele tá com as postelas, a coluna aqui, aparecendo. Eu acho que os outros cachorros não estavam deixando ele comigo, né? Então, isso aí é complicado. Então, talvez o cachorro deve ter um rapa nele e ele ficou medroso, né? Mas, é um cachorro que, ele é de matilha, é um cachorro que tem um fogo extremo, né? Um fogo muito bom, mas também tem que saber a hora certa. Hoje mesmo eu andei porque tá um tempo bom, né? Agora que atualmente tá chovendo bastante, então tá um clima bem, bem de boa pra dar uma passeada. não tava nem muito sol e nem muito frio, tava nublado. De vez em quando bate no solzinho vai voltar a ficar nublado de novo. Então aproveitei pra dar uma voltinha porque não pode ficar saindo sol quente, né? Então a gente tem que olhar tudo e isso também. Agora mesmo que voltou, nublou tudo de novo, então, mas tô querendo dar um banho ainda hoje porque dessa forma não tem como, não? Eu não vi que tava com essas pulguinhas, não, senão acaba passando pulguinha até pros outros, né bebê? Aí não pode. Mas então gente, é isso daí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço especial pra todos vocês que acompanharam até agora. assistam também o vídeo do veterinário Caio, né? O vídeo passado. Dá uma olhadinha lá pra você ver. Barão, né? Até passeou com o veterinário. Então, tipo assim, no início queria estraçalhar o veterinário. Só que eu falei com o veterinário. Falei, não, mas pode colocar aqui, Vou ele colocar na guia, né? Coloquei na guia e sai passear com ele. Ele não acreditou que ia passear mesmo que o barão ia aceitar. E acabou que o barão aceitou de boa. Então, tipo assim, a gente conhece o cachorro que a gente tem. Então, isso daí é muito importante. Beleza, gente? Então, eu vou fazendo amizade com esse rapaz aqui aos poucos e vamos ver até onde que a gente chega. Tá certo? Então, forte abraço e te aguardo no próximo vídeo. Tamo junto! Tchau, tchau! 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 Obrigado.